Olá! Olha a receita de hoje, um suco detox com apenas 3 ingredientes. Aqui nesse meu suco eu estou colocando 2 folhas de couve, 1 limão e 1 pedacinho de gengibre. Se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa um comentário o que você achou do suco, mas faça primeiro, experimenta, tome por uma semana em jejum e vê o resultado e depois vocês me falam, tá? Anota os ingredientes e vamos fazer o nosso suco delicioso. Para o nosso suco detox, eu tenho aqui 2 folhas de couve, estão lavadas, as folhas estão lavadinhas. Se você morar em cidade grande e a sua couve for com produtos químicos, você deve estar colocando numa vasilha com uma colherinha de vinagre ou água sanitária. A minha já está lavadinha, já piquei um pouquinho para quebrar as fibras. Eu tenho aqui um pedacinho de gengibre, vou estar picando dedinho só de gengibre, vou estar picando junto com o couve. Eu tenho aqui 1 limão, meu limão é grande, eu estou colocando 1 só. Se o seu limão for pequeno, você pode estar colocando 2. Eu tirei as duas pontinhas do limão e tirei o miolinho aqui, o talinho que está amarga, certo? Eu vou estar picando ao meio, levando ao liquidificador e fazendo o nosso suco detox. Isso é um suco muito bom. Esse suco você toma de manhã, ainda em jejum, deixa passar de 2 a 3 horas e depois você toma o seu café da manhã normal. Faça por uma semana e me fala o que você achou. Tem gente que mistura vários ingredientes para fazer o suco detox e acaba não desintoxicando, é nada. As pessoas esperam emagrecer com o suco e mistura vários componentes, tipo canela, cravo, couve, lixia, um monte de coisa e não resolve. Faça apenas com os 3 ingredientes para evitar que um produto elimina as proteínas do outro, as vitaminas, os componentes que tem no outro componente. Então eu tenho aqui 300ml de água filtrada, se quiser estar gelada também não tem problema. Vou estar levando ao liquidificador e já mostro. Esse suco não tem necessidade de colocar açúcar, tem gente que taca maçã e que é para ficar doce, coloca açúcar, então não adianta. Toma esse suco pela manhã, em jejum, faça por uma semana e deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Já se inscreva se ainda não for inscrito, conto com vocês e vamos fazer o nosso suco. Olha que suco cremoso, fica uma delícia e rende muito. Se você não quiser tomar tudo isso, coloca menos água, coloque aí uns 200ml de água. Não há necessidade de coar, faça com o alcovo picadinho que quebra mais as fibras. Olha que delícia, que suco delicioso. Espero que vocês gostem, olha que cor, que suco cremoso, uma delícia.